Esse é o... Dei Gustavo da VS Dei Gustavo da VS Que comanda a porra toda Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar mulher O que eu sinto por você Já sou seu amigo Faz um tempo O maldito sentimento que fez eu me corromper Todo dia Toda noite eu tô sonhando com você Sério? Eu tava macetando você Colocando, empurrando Ouvindo você gemer Eu tava macetando você Colocando, empurrando Ouvindo você gemer Eu tava macetando você Colocando, empurrando Ouvindo você gemer Eu sei que eu sou sua amiga Mas confesso pra você Esse dia eu sonhei Que eu tava sentando em você Me bota, 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 vai Me bota, 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 vai Me bota, 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 vai Eu tava acentando você Me bota, 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 vai Me bota, 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 vai Me bota, vai Me bota, vai Dei Gustavo da VS Dei Gustavo da VS Dei Gustavo da VS Que comanda a porra toda Porra toda Que comanda a porra toda Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar mulher O que eu sinto por você Já sou seu amigo faz um tempo Maldito sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você Sério? O quê? Eu tava macetando você Colocando, empurrando Ouvindo você gemer Me bota, vai Eu tava macetando você Colocando, empurrando Ouvindo você gemer Me bota, vai Eu tava macetando você Colocando, empurrando Ouvindo você gemer Me bota, vai Eu sei que eu sou sua amiga Mas confesso pra você Esse dia eu sonhei que eu tava sentando em você Me bota, 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 vai Quem tá me acentando em você Me bota, 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 vai Dê o Gustavo doê Dê o Gustavo doê Dê o Gustavo doê Que comanda a porra toda Porra toda Corroda Que comanda a porra toda Obrigado.